Música Um boneco gigante do pré-candidato à presidência da república, deputado federal Jair Bolsonaro foi erguido no estacionamento do aeroporto de Manaus por um grupo de simpatizantes da direita e defensores do político e militar da reserva Nós fizemos um rateio, foi dispendioso, muito difícil de trazê-lo para o Amazonas Graças a Deus deu tudo certo, chegou em cima da hora, montamos, está aí, pressão total Os seguidores também fizeram um barulho no saguão do aeroporto na espera por ele Música O presidenciável do Rio de Janeiro desembarcou por volta das 11 horas e foi levantado sob o público que nesse momento derrubou a barra de contenção A disputa para se aproximar era corpo a corpo Na segunda posição como pré-candidato para a próxima eleição presidencial em 2018 segundo os institutos de pesquisas Bolsonaro, que conta com quase 5 milhões de seguidores no Facebook discursou para o público em cima de um trio elétrico Defensor do regime militar, do agronegócio, da restrição à imigração de pobres para o Brasil e do fim do foro privilegiado para autoridades Bolsonaro causa polêmica por discursos que envolvem a comunidade LGBT e os direitos das mulheres No entanto, suas mensagens como pré-candidato vêm agradando muitos eleitores jovens Com a presença de policiais e militares, ao chegar à capital do Amazonas, ele confirmou o seu posicionamento de dar garantias jurídicas aos policiais no combate à criminalidade Vamos brigar pelo estudante de licitude policial militar em ação Responde, mas não tem punição Se alguns dizem que eu quero dar carta branca, o policial vai matar Eu respondo, quero sim